Na Calçada Perriga Suas luzes iluminadas Entre as cintas animadas Mexendo-as de cor Estas quindas que confiam Por ser um boi escolhido Tudo isso faz com amor Se vieres ainda terceira Vão com tempo para ficar Ver a nossa ilha inteira Porque tu vais adorar Se vieres ainda terceira Serás como um irmão Nessa vez está aposta Vão passar de tradição Na Calçada Perriga Rapazes e cantarigas Vão a mais mãos volando Tudo é lindo Escutei os marchas E outros festejos Entre a praia vão passando Suas luzes iluminadas Entre as cintas animadas Mexendo-as de cor Estas quindas que confiam Por ser um boi escolhido Tudo isso faz com amor Se vieres ainda terceira Vão com tempo para ficar Ver a nossa ilha inteira Porque tu vais adorar Se vieres ainda terceira Serás como um irmão A nossa mãe está aposta Vão passar de tradição Se vieres ainda terceira Vão com tempo para ficar Ver a nossa ilha inteira Porque tu vais adorar Se vieres ainda terceira Serás como um irmão A nossa mãe está aposta Com tempo para ficar Com tempo para ficar Se vieres ainda terceira Ver a nossa ilha inteira Porque tu vais adorar Se vieres ainda terceira Serás como um irmão A criança vai estar aposta Vão passar de tradição Se vieres ainda terceira Ver a nossa ilha inteira Porque tu vais adorar Se vieres ainda terceira Serás como um irmão A nossa mãe está aposta Vão passar de tradição O que é isso? 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 O que é isso?